O PORTO CANAL Foi contra a entrevista de Passos Coelho à RTP, agora neste novo programa, mas tem dado muitas entrevistas. Eu não fui contra a entrevista de Passos Coelho, eu fui a favor de que todos os líderes partidários pudessem ter condições para dar uma entrevista à RTP com condições de igualdade com Pedro Passos Coelho. E isso não aconteceu? Isso não aconteceu. E a Comissão Nacional de Eleições, e bem, respeitou aquilo que é o Estado de Direito em Portugal. Bom, nós estamos aqui porque entrevistamos todos os líderes parlamentares, incluindo o Primeiro-Ministro, e este seu convite já vinha de há longos meses, e por isso, com gosto, recebemos aqui. O prometido é devido. Fazendo jus, aliás, é uma letra de uma canção do Rui Veloso. Diga-me uma coisa, apesar da crise, da violência da austeridade, dos salários que estão mais baixos, dos despedimentos, o PS não consegue descoar das sondagens. Mas, já sei que já lhe fizeram esta pergunta muitas vezes, mas eu queria lhe perguntar o seguinte. Parece que nas sondagens o PS está à frente, não parece que está, e isso parece que indica que as pessoas estão, de facto, um bocado fartas deste governo, e sobretudo o Primeiro-Ministro, mas depois não acha que as pessoas, hoje, começam a achar que já não há político nenhum como disto, e, portanto, acho que o Dr. José Segura não vá para lá fazer nada que seja diferente. O Partido Socialista teve, nas eleições legislativas de há dois anos, 28%, e hoje não há nenhuma sondagem que não dê ao Partido Socialista, 35% ou mais. Mas, o mais importante do que a sondagem é o que eu sinto na rua, no contacto com os portugueses, e o que eu sinto é uma enorme esperança. Uma enorme esperança no sentido de haver uma mudança no nosso país que coloque Portugal num rumo que possa retirar Portugal da crise, designadamente apostando naquilo que deve ser a prioridade do país, a criação de emprego. E a criação de emprego faz-se não por decreto, não por leis, mas através da nossa economia. E, por isso, é necessário apoiar as empresas. E é isso que nós temos estado a fazer, apoiar as empresas. E comparo as propostas que o Partido Socialista tem apresentado para apoiar o emprego e as empresas em Portugal com as propostas do governo. Nós, mesmo estando na oposição, temos apresentado mais propostas, e propostas que vão ao encontro daquilo que são as necessidades das nossas empresas. Dou-lhe alguns exemplos. Em primeiro, baixar o IVA da restauração. Se falar com qualquer empresário da restauração, um dono de um restaurante, sabe que isso é vital para manter a porta aberta ou para manter o mesmo número de empregados. Nos últimos dois anos perderam-se 70 mil postos de trabalho só na restauração. O governo, insensível, continua a dizer que é contra. Primeiro, ainda se justificava que estávamos sob assistência financeira. A Grécia, recentemente, baixa o IVA da restauração para cerca de 13%. A Irlanda tem cerca de 13%. Em Espanha, que nós competimos para atrair turistas, o IVA da restauração e do turismo está na ordem dos 10% ou 9%. Aqui tem um exemplo concreto. Outra proposta que apresentámos recentemente tem a ver com o seguinte. Com os primeiros lucros, os lucros de 12.500 euros, os 2.500 contos na moeda antiga, serem tributados não a 25% mas a 12,5%. O que é que isso significa? Significa que os empresários têm mais recursos para poder colocar na sua empresa, mais recursos na empresa é na economia, preservam o emprego e postos de trabalho. São propostas como estas que ajudam as nossas empresas a criar emprego. Outra proposta. Um empresário que tenha lucros e que os queira reinvestir na empresa, paga o mesmo imposto que se retirar os lucros como dividendos para o seu bolso. Isto não incentiva a que esse dinheiro continue na economia e continue na empresa. O que é que nós propomos? Nós propomos que esse dinheiro, quando é reinvestido na empresa, não seja tributado. Porque dinheiro reinvestido é dinheiro para ajudar a preservar empregos. Doutora D'Age, é seguro, mas como é que é possível que um país que gasta 9 mil milhões a mais da receita que tem, pode baixar o IRS, pode baixar o IVA, pode cobertar 4 mil milhões na despesa do Estado, o dinheiro depois vem de onde? Como é que se paga depois a dívida? Concretizando, o IVA da restauração. Baixando o IVA da restauração de 23% para 13%, haverá menos receita no Estado, mas também haverá menos despesa. Porquê? Porque haverá menos despedimentos. Já reparou, estes 70 mil despedimentos que teve que existir na restauração, portanto trabalhadores de restaurantes, aumentaram a despesa do Estado. Porquê? Em subsídios de desemprego. Por outro lado, quando um trabalhador é despedido, para além de aumentar a despesa do Estado, diminui a receita, porque contribui menos para a segurança social. E quando um restaurante fecha, ou uma empresa fecha, a receita da segurança social também baixa. Portanto, nós não podemos olhar apenas para um dos lados da equação. Temos que olhar para os dois lados. Porquê? Porque o déficit é uma relação entre a despesa e a receita. Este governo, a única coisa que faz é diminuir a despesa, cortando em áreas onde não deve cortar, como a saúde ou a educação. Quando devia limitar a despesa, ser rigoroso na sua gestão, mas ao mesmo tempo estimular a economia para aumentar a receita. Assim é que nós equilibramos as contas públicas. Acho possível fazer isso quando há uma troika a dizer que não se pode fazer. O que é que faria diferente? Como é que estabelecia esse contato com a troika se... Eu parto do princípio, qualquer cidadão parte do princípio, quem está no governo quer fazer o melhor para os portugueses. E o que fica a sensação em Portugal é que qualquer governo, fosse PS, PSD, quisesse fazer o melhor, não pode, porque mas elas não deixam, a troika não deixam. Como é que é possível? Em primeiro lugar, olhando para a realidade. A troika e o governo têm vindo a aplicar um programa. E eu pergunto, esse programa está a resultar? Não está. Não está a resultar porque o governo nunca cumpriu a meta orçamental. Ela tem sempre que ser revista. Em segundo lugar, a dívida está acima dos 130% do nosso produto interno bruto. E pior do que não atingir os resultados, são as consequências. Desemprego, a caminho do milhão. Nos últimos dois anos, destruíam-se em Portugal cerca de 458 mil postos de trabalho. E a nossa economia tem vindo a definhar, tem vindo a cair. Nós, nos últimos dois anos, perdemos cerca de 10 mil milhões de euros da nossa riqueza, do nosso produto. Portanto, se o programa está a falhar, a solução inteligente, a atitude inteligente, não é insistir no mesmo, não é com mais cortes. É mudar de caminho. Para onde? Conter a despesa, limitá-la. E nós propomos que haja um limite para a despesa corrente primária do Estado. E ao mesmo tempo, canalizar recursos para apoiar a economia. Pergunta-me o Gil Magalhães. Mas onde é que estão esses recursos? Fundos comunitários. Os fundos comunitários que devem ser colocados para servir a economia. Nós defendemos que os fundos comunitários devem servir menos para subsidiar e mais para incentivar, designadamente, investimento na área económica, porque é investimento reembolsável. Isto é, cria-se um banco de fomento, um banco muito simples, que ajuda os nossos pequenos e médios empresários a financiarem-se a uma taxa de juros mais baixa, mas esse dinheiro... Não vai ser criado esse banco. Exatamente, mas nós propusemos-lo no dia 5 de outubro do ano passado, vai fazer agora um ano. Porquê é que não foi criado? E mesmo que pudesse não ser criado de base, podia ser o grupo da Caixa Geral de Depósitos e uma das instituições poder servir para essa função. Portanto, não se trata de um banco comercial. Trata-se de um banco que utiliza os fundos comunitários para incentivar a economia. Porque esse dinheiro entregue a uma empresa, depois é recuperado pelo Estado. Porque não se trata de um subsídio. Trata-se de um empréstimo com um objetivo muito específico. Mas mais, muitas das pessoas dizem, está bem, mas quando vêm fundos comunitários é necessária uma componente nacional. Os italianos conseguiram, sabe o quê? Que essa componente nacional não contasse para o déficit. É isso que eu tenho vindo a propor. Isto é, a troika é sensível. Porquê? Porque a troika é constituída pelos nossos parceiros europeus. E nós temos que convencer os nossos parceiros europeus. Temos que ter aliados noutros países. Se outros países conseguem, o IVA da restauração baixou na Grécia. A Grécia conseguiu. Na Itália, a componente nacional dos fundos comunitários não conta para o déficit. A Itália conseguiu. Porquê é que o governo português não consegue? Por uma razão. Porque não luta. Porque não tem uma atitude firme na Europa. E porque insiste numa política de empobrecimento. O problema do nosso país é que o atual Primeiro-Ministro está convencido e consciente de que menos Estado é melhor Portugal. Eu não estou conhecido disso. Pelo contrário, eu combato essa ideia do Estado mínimo. Porque é num momento de crise que Portugal precisa mais do Estado. Não de um Estado gordo, mas de um Estado forte. De um Estado eficaz. E de um Estado que ajude as pessoas, sobretudo as que menos têm, com políticas sociais, na área da educação, na área da saúde, na área da proteção social. E ao mesmo tempo seja capaz de apoiar os nossos empresários e de estimular a inovação, a criatividade, de mobilizar os portugueses, de apostar na inteligência, de apostar na nossa excelência, na nossa capacidade, eu não posso aceitar que um Primeiro-Ministro diga aos jovens portugueses que fizeram um esforço enorme de qualificação, que tiveram, que têm um curso superior, que a única solução para eles é emigrar. Isto não é aceitável. Eu não posso aceitar que um Primeiro-Ministro no meu país diga aos portugueses que ponha portugueses uns contra os outros, os trabalhadores do público contra os trabalhadores do privado e vice-versa, os idosos contra os jovens e vice-versa. Não. O país vive uma crise. E só podemos ter desta crise se juntarmos esforços. Se nos salvarmos todos. E é esse o meu propósito. O meu projeto. Porque é que as pessoas ouvem isso e acham que é óbvio, enfim... Mas porquê é que não se faz? Mas porquê é que não se faz? E porquê é que não lhe dão essa confiança também a fazer? Olhamos hoje... Acha que está a ser vítima da má imagem que os políticos têm, hein? Eu julgo que há hoje uma desilusão enorme e um desencante enorme na sociedade portuguesa em relação à política e em relação aos políticos. Mas eu não me posso queixar. Honestamente não me posso queixar. Acha que confiam em si? Porque um dia convido-o a vir comigo e posso olhar a uma distância razoável o que as pessoas me dizem. E aquilo que eu sinto nas pessoas é essa confiança cada vez mais crescente nas nossas propostas. Na maneira como nós fazemos política. Nós não prometemos tudo a toda a gente. E é primeiro uma regra de dor. É não me prometer nada, mas absolutamente nada, que eu não tenha a certeza que não possa vir a cumprir quando for Primeiro-Ministro, se é a merecer, como espero, a confiança dos políticos. Essas promessas de que fala, de baixar o IVA, o ERC, enfim, aparecem nesta altura em que estamos a pouco tempo das eleições e que levou ontem duras críticas ao Primeiro-Ministro e depois a uma reação sua, onde se parece estar a assistir a um radicalismo e a um extremar de posições, entramos, sobretudo no discurso. Não acha que isso pode ser perigoso? E já agora perguntava-lhe se isso tem a ver com a tensão que vivemos no país ou com as eleições autárquicas que se aproximam. As nossas propostas são propostas, umas são novas, outras são coerentes com aquilo que temos vindo a defender. O IVA da restauração, baixar o IVA da restauração, é uma proposta nossa que talvez já tenhamos apresentado na Assembleia da República mais de uma dezena de vezes. E, portanto, não aparecem vespas de eleições autárquicas porque há eleições autárquicas. Aparece agora porque, como sabe, tendo sido chumbado na sessão legislativa que termina a 14 de setembro, só pode ser novamente apreciada no dia 15 de setembro. A redução do ERC para os primeiros 12.500 euros de lucro foi uma proposta que já nós apresentámos num dos orçamentos de Estado. Portanto, há uma coerência muito grande em relação às nossas propostas, a que se somam a muitas outras que apresentamos ao longo destes dois anos. Quanto à crispeção, eu ontem fiquei indignado porque o primeiro-ministro chamou a propostas concretas de baixa do IVA da restauração, de apoio aos nossos empresários, de apoio às famílias com a baixa do INI. Que isto era esperteza, Saloia. Ora, o debate político não pode ser feito desta forma. Ele devia era dizer o discórdio destas propostas, por isto, por isto e por isto. E em presente, contra propostas ou outras soluções para resolver os problemas dos empresários ou das famílias. Não foi isso que o primeiro-ministro fez. O primeiro-ministro fez um ataque ao Partido Socialista. E eu respondi de uma forma muito simples. Ele é que enganou os portugueses há dois anos. Quando disse aos portugueses que não ia diminuir salários. que não ia despedir na função pública. E hoje está a fazer tudo completamente ao contrário. E não acha que os portugueses podem pensar que está a fazer o mesmo? Ou seja, no início de um ano legislativo está a fazer promessas, há poucos dias de eleições e estamos no início do ano legislativo. O que é que quer nesta altura? Por ser o início do ano legislativo? O que eu quero é que as pessoas olhem para a proposta, para o conteúdo da proposta. E verifiquem se ela é justa e se ela é execuível. Baixar o IVA da restauração, ao contrário do que se possa pensar, para além de ser justa, não vem diminuir a receita do Estado. E vem contribuir positivamente para as contas públicas. Aliás, há um ministro recente do governo, Dr. Pismo Lima, que tem a mesma opinião que eu. Baixar o IRC é importante. E é importante para estimular, designadamente, as pequenas e médias empresas. Já agora os 4 mil milhões, Dr. António já é seguro. Como é que faz os cortes na despesa, se está necessariamente obrigatório? Esse é o erro. A política de cortes que tem sido seguida por este governo durante estes dois anos, conduz a mais recessão. Mais recessão na nossa economia, conduz a mais falências e a mais desemprego. Isto é um ciclo vicioso que nós temos que interromper. É como se nós tivéssemos que parar esta hemorragia. E a primeira condição para parar a hemorragia é fazer um garrote. Isto é, é preciso parar com os cortes. Estes 4 mil milhões, 4,7 mil milhões de euros, não estavam previstos como um grande inicial. Foi um compromisso que este primeiro-ministro assumiu em setembro do ano passado. Porquê? Porque como a sua política não estava a dar resultado, ele tem que fazer mais cortes. Ora, cortes não é reforma. Uma coisa é reformar. É tornar as nossas funções sociais, a educação pública, a segurança social pública, o Serviço Nacional de Saúde sustentáveis. Cortar é apenas tentar resolver um problema, hoje, mas que verdadeiramente cria mais problemas amanhã. E desse ponto de vista, nós consideramos que é preciso parar com esses cortes. Mas pergunta-me, como é que nós equilibramos as contas públicas? Primeiro, um limite para a despesa corrente primária do Estado. Isto é, a despesa corrente primária do Estado, durante os próximos anos, não pode aumentar. Tem que ficar ali nominalmente garantida. Segundo, isso significa que não haverá antecortes, a nossa economia pode crescer, ligeiramente, mas pode crescer. Se a economia crescer, quer dizer que o Estado equilibra as suas contas públicas, porque há mais riqueza, há mais impostos e há menos despesa com subsídios. A dívida, neste momento, só encontra solução no conjunto da União Europeia. Nós atingimos um perfil de dívida tal, que só, na minha perspectiva, com uma solução europeia, é que nós conseguimos gerir a nossa dívida. E veja uma coisa, a dívida, há dois anos, estava, se não me falhar, maior em cerca de 105% do PIB. Neste momento, está em 131% do PIB. Portanto, é esta política de empobrecimento que aumentou a dívida. Aliás, eu não conheço nenhum país no mundo que consiga pagar a sua dívida, ficando mais pobre. Pelo contrário. Sr. Dr. António Jéssor, quando proponho um aumento do déficit 4 para 5,5, que é, na sua opinião, 5,5, vai-nos aumentar depois a dívida, ainda mais se isso acontecer. O que eu sempre defendi desde o início é mais tempo para nós consolidarmos as contas públicas. Isto é, eu não concordo com esta ideia de fixarmos metas nominais para o nosso déficit. E por isso defendo, também está escrito, porque eu escrevo aquilo que defendo, que deve haver um ajustamento em função da evolução da economia. Primeiro, estabilizar a nossa economia. Segundo, limitar a despesa corrente primária. Terceiro, fazer o ajustamento em função do crescimento da economia. A economia cresce mais, então é possível fazer melhor ajustamento. Ora, se nós conseguimos fazer isso, estamos a dar um impulso positivo à economia e ao emprego. E nós só conseguimos equilibrar as nossas contas públicas, crescendo, gerando riqueza e criando oportunidades de emprego. Já agora, isso é culpa de quem? Da Europa, que não quer, ou de Portugal, que não consegue? Eu seria irresponsável se dissesse que a culpa desta crise é do atual governo. Mas é culpa do atual governo o aprofundamento da crise. Nós hoje estamos mais pobres do que estávamos há dois anos. E, portanto, eu considero que a situação a que chegámos é responsabilidade partilhada, quer da Europa, quer deste governo. E, se reparar, a Europa, nos seus principais líderes, são líderes da família política do Dr. Pedro Passos Coelho. E, portanto, é claramente uma responsabilidade desses líderes, quer no plano nacional, quer no plano europeu. São líderes conservadores, são líderes que têm uma perspectiva neoliberal da organização e do funcionamento do Estado e, por isso, são defensores de um Estado mínimo para deixar cada português, independentemente da sua condição, dos seus rendimentos, à sua sorte. E eu isso eu não aceito. O senhor tem insistido muito para que o Dr. Pedro Passos Coelho fale, ou explique, porque é que anda a falar tanto de um segundo resgate. E isso tem a ver com o facto de o Tribunal Constitucional ter chumbado algumas propostas do governo e o governo está a ameaçar com um segundo resgate. Tem indicações que pode haver mesmo um segundo resgate? Aquilo que eu tenho ouvido é aquilo que todos os portugueses têm ouvido. O Primeiro-Ministro, periodicamente, ameaça com um segundo resgate. E aquilo que eu tive a oportunidade de fazer dizer, se houver um segundo resgate, a culpa não é dos portugueses. A culpa não é do Tribunal Constitucional. Se houver um segundo resgate, coisa que eu não desejo, a culpa é da incompetência do Primeiro-Ministro. Porque prometeu aos portugueses que tiraria Portugal da crise, que tinha soluções para isso, e, afinal, não conseguiu nem tirar Portugal da crise, como acrescentou mais crise àquela que recebeu. E, portanto, desse ponto de vista, é o Primeiro-Ministro que tem de se justificar. O que é que leva um Primeiro-Ministro a falar na ameaça de um segundo resgate? Em primeiro lugar, eu considero que isso é de uma enorme irresponsabilidade. Em segundo lugar, eu quero deixar claro, junto dos portugueses, que se houver essa necessidade, é culpa deste Primeiro-Ministro da sua incompetência e da sua política. Caixa injusto quando dizem que o Tribunal Constitucional está a fazer melhor oposição que o PS ao governo. Sabe que a direita é muito criativa na maneira como quer atacar o Partido Socialista. O Tribunal Constitucional cumpre a sua função, que é fiscalizar a Constituição. E quero lhe dizer que quem é responsável por violar a Constituição é que é de assumir a sua responsabilidade. Eu não conheço nenhum governo na história da nossa democracia que tenha violado tantas vezes, em tão pouco tempo, a Constituição. E depois culpa os juízes do Tribunal Constitucional. Ataca-os até. E ataca também, indiretamente, o Presidente da República, que foi quem tomou a iniciativa de pedir a fiscalização, neste caso preventiva, da lei dos despedimentos que o Primeiro-Ministro queria introduzir na função pública. Porque quem viola a lei não é o polícia que diz a alguém que passou o sinal vermelho que ele violou a lei e que transgrediu. Quem violou a lei foi quem passou o sinal vermelho. E quem tem passado vários sinais vermelhos. Temos ou não funcionários públicos a mais? Para respondermos a essa pergunta, nós precisamos de ter um estudo. Coisa que o Governo não fez. Eu não posso dizer se temos ou não funcionários públicos a mais. Nenhum português pode dizer isso verdadeiramente, sinceramente. Tem que haver estudos que demonstrem se temos. É possível que em algumas áreas possa haver. Em outras áreas, com certeza, há funcionários públicos a menos. Designadamente em áreas das funções sociais do Estado. Agora, este Primeiro-Ministro, há dois anos, para ganhar as eleições, disse que não iria despedir funcionários públicos. Disse que não iria reduzir salários na função pública. Disse que era um disparate que nunca iria tirar o 13º e o 14º mês. Desculpe, porque é que fiz tudo ao contrário? Ou não estava preparado. E, portanto, uma enorme incompetência. Ou então estava preparado, sabia o que queria e verdadeiramente enganou os portugueses. Isso é o pior que pode acontecer na democracia. É prometer uma coisa e fazer outra completamente diferente. E é isso que eu sinto na rua. Os portugueses sentem-se enganados por este Primeiro-Ministro. Está preparado para ser Primeiro-Ministro? Claro. E não acha que perdeu uma oportunidade gigantesca há dois meses, numa crise profunda do Governo? Não acha que os portugueses olharam para o PS e que tinha ali perdido a oportunidade, que o senhor não estava preparado e, portanto, não quis, naquele momento, dar o passo em frente de eleições e de ser Primeiro-Ministro? Sabe que eu defendi, junto ao Sr. Presidente da República, a realização de eleições. Desculpe-me só para enquadrar. Estamos a falar da crise em que saiu o Ministro das Finanças, o Sr. Portas, abandonou o Verde, nessa altura em que houve uma intervenção de Presidente da República e tudo. O Sr. Presidente da República, como sabe, quis ouvir a minha opinião e a opinião do Partido Socialista e nós defendemos claramente a realização de eleições legislativas. considerávamos que o país tinha muito a ganhar com a realização das eleições em simultâneo, agora no dia 29 de setembro, de maneira a dar um novo rumo ao nosso país. O Sr. Presidente da República não entendeu dessa forma. Nós discordamos da decisão do Sr. Presidente da República, mas, democraticamente, respeitamos. Mas não acha que foi uma oportunidade perdida? Para o país... Sabe que o Sr. Presidente foi uma oportunidade perdida para o país, porque esta era a altura de nós darmos um novo elan, um novo rumo ao nosso país e que isso só poderia ser conseguido com um novo governo que decorresse de uma expressão eleitoral, ou seja, que os brasileiros fossem chamados a pronunciarem-se, a escolherem quem era o novo governo em função de dois projetos distintos que hoje têm à sua disposição. O projeto do atual governo e do atual primeiro-ministro e um projeto alternativo do Partido Socialista. A via da austeridade, que é a via do Dr. Pedro Passos Coelho, e uma via de crescimento económico e de emprego, que é a nossa via. Quando eu falo em crescimento económico e emprego, não estou com isto a dizer que é fácil e que amanhã nós vamos para o governo e que no dia seguinte começam a florir empregos aí por todo o país. Não. Eu sei que a situação é difícil. Sei que é de muita exigência, mas sei que o caminho não é o do empobrecimento. O caminho não é o dos cortes. O caminho é o da aposta na inteligência nacional, na capacidade de trabalho do nosso país, de valorização das nossas empresas, de as apoiar, de garantir financiamento de modo a que elas possam produzir e criar oportunidades de emprego. Apostar em planos que incentivem as exportações, mas também em planos que substituam as importações para o aumento da produção nacional. Nós precisamos rapidamente que isso aconteça, de modo a estimular a nossa economia. E também é importante que os portugueses possam ter um pouco mais de rendimento para consumir internamente. Porque se não consumir internamente, muitos comércios, muitos restaurantes fecham. E também fecham as indústrias, porque as indústrias têm que vender os seus bens. Ou seja, não basta apoiarmos as empresas, que é uma prioridade nossa, se as empresas produzirem e não terem quem lhe compre os seus produtos. Nós precisamos também dar alguns cursos aos portugueses para que eles possam comprar. E nesse sentido, acho, para além de injusto e de uma enorme insensibilidade social, mais cortes nas pensões. Porquê? Nós temos cerca de 3 milhões de pensionistas e reformados. E essas pessoas trabalharam uma vida inteira. E neste momento vivem a angústia de não saber o que é que nos acontece no dia seguinte. E há muita gente que tem uma reforma e uma pensão. E já não é só para si. É para os seus filhos que estão desempregados ou para comprar os livros escolares dos seus netos, cujos pais têm dificuldades em fazer face perante as dificuldades da vida ou perante o desemprego. E por isso, além de uma enorme insensibilidade, uma enorme injustiça social, os cortes que o governo se propõe nessa área das reformas e das pensões também são injustos e negativos do ponto de vista económico, porque retiram rendimento às pessoas para ajudar na nossa economia do dia a dia. Já agora, e falou aí do Presidente da República, qual é a avaliação que faz da atuação do Presidente da República? Para já saber as suas relações, como é que estão com o Presidente da República? E depois, acha que o Presidente da República tem tido uma posição neutral ao longo destes dois anos em que é líder PS? As relações institucionais com o Sr. Presidente da República são relações corretas. E, portanto, desse ponto de vista, não tenho mais nada a dizer. A minha responsabilidade não é avaliar a atuação do Sr. Presidente da República. É avaliar o comportamento do governo. E é nesse sentido que eu me aposiciono. E, portanto, em relação ao Sr. Presidente da República, nós umas vezes concordamos, outras vezes discordamos. É sabido que discordei frontalmente do discurso que ele fez na Ação Letra da República, no 25 de Abril, e fui muito duro em relação a essa intervenção, como também discordei da decisão do Sr. Presidente da República de não ter convocado eleições, porque considero que o país perdeu uma oportunidade de mudar de governo e, sobretudo, de mudar de política. Há agora a licença autárquica, este dia 29. Enfim, as expectativas que estavam criadas é que, de facto, houvesse um cartão vermelho fortíssimo ao governo, que as autárquicas servissem para um cartão vermelho ao governo, mas as sondagens não indicam isso. E o Dr. António Jésseguro baixou bastante as expectativas também do seu partido. Como parece que está a acontecer também com o Dr. Pedro Passos Coelho, parece que ambos estão a fugir da noite eleitoral do dia 29 de Setembro. Não acha que tantos autárquicos têm também essa importância de avaliar que confiança é que os portugueses têm hoje nos dois líderes principais dos partidos? O que eu lhe posso garantir é que na noite do dia 29, qualquer que seja o resultado, lá estarei a dar a cara pelos resultados do Partido Socialista. Mas estas não são... Mas já disse que não é o responsável. Não. Não quer que o avaliem nas eleições o seu trabalho. Estas não são eleições legislativas. São eleições... São 308 eleições autárquicas que obviamente não deixarão de ter interpretações e leituras do ponto de vista... Mas no caso dessa leitura também, parece que eu estou a perguntar se não estão ambos a fugir da noite eleitoral. Não. Não estou a fugir absolutamente, nem estou a diminuir a minha ambição. Eu quero que o Partido Socialista ganhe estas eleições. Estou muito confiante que o Partido Socialista vai ganhar estas eleições. E porquê que estou confiante? Porque falo com os portugueses. Sinto o que é que eles me dizem. E nós fizemos boas escolhas. Temos bons candidatos para disputar estas eleições autárquicas. E devo-lhe dizer uma coisa a propósito de sondagens. O país está cheio de vencedores de sondagens e derrotados na noite das eleições. O povo português é um povo sábio. Inteligente. E na hora do voto ele sabe muito bem o que é que está em causa. Eu confio no povo português. Mas não é só que um voto de vitória é pouco. Isso, como calcula, ganham as eleições, qualquer eleição que seja, tendo mais votos. Quem vai ganhar é quem tem mais um voto ou quem tem mais câmaras? Quem ganha nestas eleições, como em qualquer outra eleição, é quem tem mais votos. É o partido mais votado. É óbvio que em cada um dos 308 conselhos do nosso país ganha as eleições também quem tem mais votos. E portanto isso traduz-se em mais mandatos e na escolha do candidato a presidente de câmara. Mas o número de votos foi sempre para o Partido Socialista. Não é apenas exclusivo desta eleição. Foi sempre para o Partido Socialista o critério. Essa é a nossa ambição. Ganhar estas eleições. Perder. E veja, se o Partido Socialista ganhar estas eleições, como eu espero que venha a acontecer, isso significa que é a primeira vez que em termos nacionais, depois da derrota de 2011, o Partido Socialista ganha as eleições. Isso naturalmente é algo que me deixará bastante satisfeito, porque significa que há um reencontro da relação de confiança entre o PS e os portugueses. Doutor André já é segura. E se perder por um voto, ou por mais que um voto não interessa, vai responsabilizar os candidatos, vai assumir a derrota, o que é que vai fazer a seguir ao dia 29 se perder as eleições? É um cenário que tem que pôr em cima da mesa. Eu sei que o seu discurso tem que ser positivo e de vitória, mas há cenários que todos têm que o fazer. O que é que fará? Todos os cenários, naturalmente, podem ser colocados em cima da mesa. Mas, conhecendo o país, conhecendo os nossos candidatos, conhecendo a dinâmica de todas as nossas candidaturas, devem dizer-lhe uma coisa. Esse é um cenário que não coloco. Não coloco esse cenário, porque, neste momento, sinto uma grande adesão às propostas, à maneira de fazer política e às candidaturas do Partido Socialista. Do ponto de vista teórico, pode haver, digamos, esse situacionário, mas, honestamente, neste momento, não o coloco, porque sinto que há uma onda de esperança e de mudança que vai ser traduzida numa votação vitoriosa nos candidatos do Partido Socialista. Falemos aqui no norte do país, há câmaras onde houve alguma polémica em relação às escolhas que foram feitas para o Partido Socialista e está a correr riscos. Pode perder o Porto, pode perder a Gaia, pode perder Matozinhos, para um independente que era do Partido Socialista. Não acha que ficou muito refém das conselhas e das distritais? Ou seja, deixou que fossem feitas estas escolhas e hoje pode estar numa situação complicada por causa disso. Eu bem sei que é esse o estatuto, mas o secretário-geral do PS tem uma palavra sempre a dizer. É verdade. Sabe, eu sempre lutei contra o centralismo e sou um democrata. Eu defendi que fossem os portugueses que são inscritos no Partido Socialista a decidir em cada conselho quem é que são os seus melhores candidatos para as eleições das juntas de freguesia e para as eleições das câmaras municipais. Eu não acho bem que seja Lisboa a dizer quem é o candidato do PS para a Câmara do Porto ou para a Câmara de Gaia ou para a Câmara de Matozinhos ainda apenas ao encontro das três câmaras que citou. Devem ser os portugueses, os gaienses, os habitantes de Matozinhos a decidir quem devem ser os seus candidatos. E eu respeitei democraticamente essa decisão. Está bem, mas a doutora José Segura, pegando no caso de Matozinhos que é o mais emblemático de facto as distritais e as conselhias podem fazer as escolhas mas o secretário-geral podia ter dito que há alguém que ainda tem mais um mandato o PS ganha e portanto não corremos o risco de ter aqui uma extensão e perdermos uma câmara ou pode ganhar mas pode também perder. Não acha que em alguns casos podia ter tido a intervenção do secretário-geral do PS para pelo menos controlar aquilo que é a noite eleitoral? Nós estamos a três semanas do ato eleitoral e por isso não vou entrar em detalhes sobre o processo de Matozinhos ou sobre qualquer outro processo apenas lhe quero dizer uma coisa tenho uma enorme confiança no António Parada que é o nosso candidato à Câmara Municipal de Matozinhos nele e na sua equipa o António Parada governa há oito anos a freguesia de Matozinhos a freguesia de Matozinhos tem trinta mil habitantes isto é ele governa uma comunidade que tem mais habitantes do que uma grande parte dos conselhos deste país do que uma grande parte das câmaras municipais deste país e veja uma coisa ele que foi candidato pela primeira vez há oito anos e há quatro apresentou-se novamente e disse venho aqui postar contas e venho pedir de novo a vossa confiança e os munícipes da sua freguesia deram-lhe a confiança renovaram a confiança porque ele é um homem que faz é um homem que sabe o que é necessário para o seu conselho e para a sua terra e eu tenho uma enorme confiança ontem mesmo estive com ele num grande comício com milhares de pessoas em Matozinhos ele tem e lá este é um projeto de apoio social e simultaneamente de valorização da inteligência qualificando Matozinhos e vocacionando Matozinhos para um conselho não de periferia mas da afirmação das suas capacidades empresariais para criar emprego um conceito também virado para a cultura e tem uma equipe extraordinária de gente do Partido Socialista independentes em torno dele economistas uma magistrada gente ligada à área social com grande competência para ajudar a fazer um grande presidente de casa e uma grande confirmação sem pôr em causa essa confiança que tem no António Parada o Guilherme Pinto também governava há oito anos a Câmara Matozinhos e portanto não corria muito risco de ter essas licenças em Matozinhos Volto a dizer-lhe que a questão aqui foi a da escolha e essa escolha foi feita pelos membros do Partido Socialista que se vivem em Matozinhos e que consideram que o António Parada é um candidato que está em condições de ser um excelente presidente de Câmara e de governar bem este Conselho de Matozinhos que queixou-se se não lhe ter dado uma palavra eu não vou como lhe disse entrar neste processo a única coisa que eu lamento é que ele tenha saído do Partido Socialista para ser candidato contra o Partido Socialista já agora só esta pergunta já convidou Narciso Miranda para voltar ao PS? não não vai convidar? como lhe digo nós estamos nem em eleições autárquicas neste momento estou concentrado nesse propósito e nesse objetivo não faltarão oportunidades de eu voltar ao Porto Canal e de responder a algumas das perguntas que me está a agradecer falando do Porto e do Manoel Pizarro sondagens hoje coloca o Manoel Pizarro em terceiro lugar está preocupado com o Porto eu sei que não gosta de falar de sondagens mas enfim são indicadores apenas são indicadores mas eu vou a questão dos indicadores como vê no Porto a candidatura do Dr. Manoel Pizarro está em condições de ganhar as eleições no Porto e eu estou confiante que o Partido Socialista vai ganhar as eleições no Porto tem todas as razões para isso todas as razões para isso o Dr. Manoel Pizarro não é um candidato à Câmara do Porto para servir-se do Porto é um candidato para servir o Porto não é uma candidatura decidida nos corredores do poder e que se impõe ao Porto é uma candidatura que nasceu na base que nasceu no povo e que é uma candidatura de baixo para cima ele sempre aqui viveu ele nasceu aqui ele sente a sua cidade há uma crítica muito injusta que lhe fazem é que ele só tem o povo como que um candidato que se tivesse o povo não fosse o candidato que merece ter o apoio para ser o próximo presidente da Câmara Municipal do Porto segundo ontem realizámos um almoço no Porto que quebrou um mito que a excelência a inteligência a cultura o conhecimento e o saber do Porto não esteja com o Dr. Manoel Pizarro está e devo dizer uma coisa ele ontem fez uma intervenção fabulosa ele pensou esta cidade ele pensou este conselho quero lhe dar uma nova ambição e eu estou convencido que cada vez mais que se aproxima do ato que nos aproximemos do ato eleitoral e que as pessoas conheçam as propostas do Dr. Manoel Pizarro que ele conquistará a confiança dos portuenses para lhe darem uma grande vitória estou muito confiado o Dr. Manoel Pizarro foi primeiro a lançar a sua candidatura há um ano não acha que já devia ter outra sustentabilidade ele está a fazer uma campanha completamente diferente das campanhas tradicionais ele está a bater bairro a barro porta a porta ele escutou milhares de portuenses diz ouvi-los antes de formular a sua proposta antes de formular as suas ideias antes de formular o seu projeto e é isso é irresido uma parte muito importante do êxito desta candidatura a candidatura a uma câmara municipal em particular do Porto não é um concurso de celebridades não é um concurso para ver quem é que aparece mais ou menos nas televisões ou nas revistas cor-de-rosa é a escolha do homem e da equipa que nós queremos liderar neste caso para a câmara municipal do Porto para dar futuro a esta cidade para afirmar no contexto nacional e é isso que eu considero que o Dr. Manoel Pizarro traz ele é um homem preparado competente pensou a cidade pensou o conselho ouviu as pessoas e agora apresenta os seus projetos e as ideias e o que eu peço aos portuenses é muito simples olhem para as propostas olhem para o projeto e o Dr. Manoel Pizarro de certeza constará a confiança maioritária dos portuenses o Vítor Rodrigues em Gaia tem elogiado de alguma maneira a câmara de Gaia e a gestão do Dr. Luís Filipe Menezes em alguns discursos que tem feito e em algumas entrevistas que tem dado acha isso incomoda o que isso acontece acha que é um bom candidato do PS como é que olha para Gaia sendo que pode ser uma boa oportunidade também do PS recuperar uma câmara numa altura dela é verdade é verdade e eu espero há todas as razões para isso ontem fizemos um comício na Forada estava a praça completamente cheia e sentia-se muita esperança muita emoção muita adesão ao projeto do Dr. Eduardo ele é um homem preparado conhece bem o concelho de Gaia ele foi autarca quer de freguesia em um livro do Douro na sua freguesia quer na câmara municipal e portanto é um homem com uma sensibilidade para apoiar socialmente quem precisa mas ao mesmo tempo para dar perdão para dar uma ambição e para ajudar quem quer empreender naquele concelho eu tenho muita esperança ele faz parte de uma nova geração de autarcas ele o Manoel Pizarro o António Parada o José Manuel Ribeiro em Valongo só para dar quatro exemplos ao Marco Martins em Gondomar que são pessoas de uma nova geração que se estão a afirmar que porventura são menos celebridades mas que é gente que conhece o seu concelho que exerce a política de uma maneira diferente que envolve toda a comunidade as forças vivas as forças dinâmicas de um concelho e nós temos também uma grande esperança que o Eduardo Vítor Rodrigues em Vila Nova de Gaia mereça a confiança dos gaianços para mudar o concelho de Gaia essa nova forma política tem a ver com o facto de Eduardo Vítor Rodrigues ter elogiado Luís Filipe Menezes a gestão dele na Câmara de Gaia não acha que está a ajudar mais Menezes no Porto a elogiar Menezes e a prejudicar Pizarro? aquilo que eu conheço das intervenções do Eduardo Vítor é que ele é um homem criterioso e é um homem sério e portanto considera que houve coisas que foram bem feitas em Gaia e que houve coisas que foram mal feitas em Gaia a dívida enorme com o sal da Câmara Municipal de Gaia é naturalmente o melhor cartão de visita neste caso o pior cartão de visita do Dr. Luís Filipe Menezes olhando para Braga Porto Matozinhos Gaia Évora Guarda onde o PS pode ganhar como diz mas também pode perder não temo que na noite eleitoral a grande vitória do PS seja em Lisboa eu olho para não pelo contrário eu espero que em Lisboa haja uma grande vitória do Partido Socialista eu estou empenhado em que haja uma grande vitória do Partido Socialista o Dr. António Costa tem feito um bom trabalho em Lisboa e devo dizer uma coisa quer dizer não há nenhuma vitória do Partido Socialista que seja considerada uma derrota do líder do Partido Socialista bem pelo contrário eu estou empenhado em que o Partido Socialista tenha o melhor resultado em todas as 308 câmaras municipais deste país é isso que tem sentido nesta volta que está a dar ao país completamente completamente nada o preocupa então preocupa-me a situação dos portugueses preocupa-me aquilo que eu ouvi ontem em Matozinhos em Gondomar em Gaia em Gaia uma das coisas que eu ouvi mais e que mais me tocaram profundamente eu ouvi pessoas a dizer-me defenda os pobres chocou-me e eu tive a oportunidade de dizer em Gaia que eu não estou na política para defender os pobres eu estou na política para acabar com a pobreza sabendo que ela nunca acabará a 100% mas isso é o nosso dever é acabar com a pobreza e com a miséria sabe porquê Julio Magalhães eu tinha 12 anos quando cedeu o 25 de Abril e lembro-me dos meus pais me contarem as situações de pobreza que existiam que as pessoas quando precisavam trabalhar iam para o largo da praça pedir emprego uns iam trabalhar outros não e os que trabalhavam hoje não tinham a certeza de poder trabalhar amanhã eu nasci numa zona de forte imigração que nos anos 60 havia partido tanta gente para a França para a Alemanha para a Suíça o meu pai vendia bilhetes de autocarro para as pessoas que iam para os imigrantes e eu julgava que esse país pobre triste de miséria de imigração era coisa do passado infelizmente não é o ano passado se iram portar 120 mil portugueses uma parte deles jovens qualificados que os seus pais fizeram um esforço enorme para eles tirarem um curso superior que o país investiu em universidades e institutos politécnicos isto não é futuro para o nosso país o senhor está julgo eu 30 anos mais ou menos na vida política há 30 anos 29 20 anos talvez 20 anos e exerceu cargos qual é a sua cota de responsabilidade nesses anos todos o problema é que hoje os portugueses acham que a culpa é de todos dos políticos que andaram em cargos do PS do PS do PSD que chegamos a este estado à conta disso a responsabilidade individual de cada um deve ser apurada em função das oportunidades que cada um individualmente teve para contribuir para melhorar esta situação e eu respondo por mim quer no Parlamento quer quando tive funções governativas já no século passado digamos assim e portanto é isso que eu respondo eu respondo por aquilo que foram as minhas competências e aquilo que foram as minhas responsabilidades os portugueses têm razão têm razão quando dizem que a culpa é de todos e é verdade o país fez um progresso maravilhoso desde 1974 mas houve coisas mal feitas e aquilo que é nossa responsabilidade não é olhar para o passado a nossa responsabilidade é olhar para o presente e construir um país justo um país que combata as desigualdades um país moderno um país decente e um país que tenha um governo decente que cumpra aquilo que promete é isso que eu proponho aos portugueses como é que isso se pode fazer investindo na nossa economia o nosso emprego como lhe disse há pouco dotando o Estado dos instrumentos para combater as desigualdades sociais apostando na escola pública ao contrário de empobrecer dignificando os professores ao contrário de os despedir muitos deles com 10 anos com 15 anos de trabalho garantindo o mínimo de sustento para os formados e os pensionistas e não cortar 10% nas pensões de sobrevivência de 300 euros para cerca de 70 mil pensionistas em Portugal é isso que é preciso fazer isso quando sabem que não há dinheiro o problema não, desculpe o país tem vindo a perder dinheiro porque esta estratégia de empobrecimento é que leva o país para uma crise mais profunda do que aquela que tinha honestamente algum português consegue à estação do primeiro-ministro que deve ser o único e as pessoas que o apoiam olhar para o país e ver algum horizonte de esperança o país está pior do que estava há dois anos consegue olhar para si e ver um horizonte de esperança? eu consigo olhar para os portugueses e consigo ver no interior de cada português competências energia e capacidade para que se forem mobilizados nós possamos sair desta crise volto a dizer não no dia seguinte nem na semana seguinte nem no mês seguinte mas encontrar um rumo que dê sentido aos sacrifícios que os portugueses estão a fazer e é isso que os portugueses não sentem os portugueses vivem uma angústia não sabem o que é que nos acontece no dia seguinte pergunte a qualquer português um português que de trabalho se ele tem a certeza de ter esse trabalho no dia seguinte ou no mês seguinte pergunte a um reformado outro dia tive um encontro com reformados em Cortegasse no Conselho de Alvar e havia uma senhora que me dizia olha eu estou aqui neste lado e sinto-me muito bem mas vou dormir a casa dormi em casa da minha filha mas estou preocupado porque o meu género está desempregado a minha filha pode perder um emprego e depois quem é que me ajuda? tem quatro netos quem é que os ajuda? isso é o retrato do país é o retrato do país e essa é a responsabilidade de um político é olhar para os problemas das pessoas e dar-lhes respostas e ter a coragem de dizer eu não consigo resolver para amanhã eu ontem no final do comício em Gaia tivemos essas pessoas que eram ter comigo um senhor de 45 anos que me disse eu fui despedido e agora na procura de um emprego e dizem-me que eu sou demasiado velho para ter um emprego há cerca de 300 mil portugueses nesta situação com mais de 45 anos e que não conseguem ter uma oportunidade de emprego e os idosos se lhe vão cortar nas reformas tem algum sentido? eu sou a favor da convergência entre o sistema de segurança social e a caixa geral de apresentações mas para o futuro é uma injustiça cortar mais nas pensões e nas reformas e é uma estupidez desculpa a expressão do ponto de vista económico que é retirar rendimento e acha que é o que vem aí mais são mais cortes? claro claro que são mais cortes e muitos deles estão escondidos aliás o que é que diz que o primeiro-ministro anda a esconder esses cortes? é verdade é verdade mas ninguém devida disso aliás o governo veio dizer que não era verdade que os cortes que aí vêm já estão todos previstos e no dia seguinte veio o Estado de Estado da Educação dizer que vinham mais cortes na área da Educação e se calhar também noutras áreas portanto é o próprio governo que se descemente a si próprio e toda a gente já percebeu o que vale hoje a palavra do primeiro-ministro o primeiro-ministro que diz uma coisa e faz outra completamente diferente não um primeiro-ministro credível um primeiro-ministro que diz que não está a empobrecer o país e que é confrontado com as suas próprias palavras de há um ano a dizer que é preciso empobrecer o país merece alguma confiança merece algum crédito como é que o país se pode mobilizar com o primeiro-ministro que diz uma coisa e faz outra que diz hoje uma coisa diferente do que disse no passado nós precisamos de decência precisamos de confiar em quem nos lidera e é isso que hoje não existe não existe confiança neste primeiro-ministro e acha que vai passar os próximos dois anos na oposição? não sei isso vai depender do que vai acontecer nos próximos tempos a minha responsabilidade é preparar-me para governar o país seja daqui a dois anos seja no próximo ano vai votar no orçamento? a favor ou contra? neste momento todos os indícios apontam para que o orçamento seja mais do mesmo se o orçamento for mais do mesmo votarei contra não hesitarei sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma não conheço o seu articulado não conheço a sua proposta e portanto ficaria muito surpreendido que o governo de um momento para o outro desse razão ao Partido Socialista e portanto aquilo que se espera com mais cortes é mais do mesmo e naturalmente isso não pode nunca ter o apoio do Partido Socialista agora o que é que espera da oitava avaliação da Troika? Começa na próxima semana? eu já não sei o que é de esperar porque o país tem vindo como sabem cumprir nos seus objetivos e no equilíbrio das contas públicas e o que é que a Troika diz? Isto está tudo a correr bem portanto a Troika olha para os dados que o governo lhe dá e também é responsável pelo programa que está a aplicar em Portugal aquilo que eu considero é que o país tem que ter realismo e o programa tem que ser realista só um programa realista é que é credível e é que pode atingir o nosso objetivo o objetivo para nós é equilibrar as contas públicas e equilibrar as contas públicas para o governo é cortar na despesa cortar, 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 cortar para nós é limitar a despesa e incentivar a receita porque isso é que pode criar um equilíbrio das contas públicas sustentável o Dr. António Jair Sour já pensou que um dia posso ser Primeiro-Ministro de Portugal e ser o Primeiro-Ministro vai tirar Portugal do euro? não eu quero ser Primeiro-Ministro de Portugal para manter Portugal no euro mas acha que se que podemos sair do euro que um dia essa poderá ser uma inevitabilidade se as coisas assim continuarem? seria um desastre internacional se nós saíssemos do euro deve-lhe dizer isso a nossa responsabilidade é lutar para que o percentual continue no euro que continue na União Europeia porque isso é que é o nosso destino e aí as nossas empresas e a nossa economia está profundamente ligada à evolução da União Europeia os portugueses olham para a Europa e desconfiam tanto da Europa o senhor diz que a Europa não faz nada por nós e temos que continuar no euro sim mas a solução não é sair da Europa a solução é lutar na Europa para mudar a Europa para lhe dar uma dimensão política para lhe dar uma dimensão social para lhe dar uma dimensão orçamental a Europa tem competências na área da política cambial e da política monetária mas não tem competências na área orçamental isto é tem uma política cambial e monetária única mas depois tem 17 políticas orçamentais diferentes ora a política orçamental é vital para quê? para estimular a economia é por isso que a Europa dizendo que está a combater a crise nestes 5 anos aprofundou a crise começou primeiro por ter uma atitude digamos irrealista perante a crise dizendo que era um problema nacional foi assim que lidou com a Grécia e depois quando percebeu que era um problema sistémico não foi capaz de dotar-se a si própria dos instrumentos necessários e por isso os desequilíbrios económicos são cada vez maiores a Alemanha poupou 41 mil milhões de euros em juros os juros que a Alemanha os juros que a Alemanha ganhou são os juros que nós estamos a pagar a mais nós a Grécia a Irlanda a Itália a Espanha o Banco Central Europeu veja uma coisa o Banco Central Europeu empresta dinheiro aos bancos portugueses a 1% ou menos e o Estado Português vai buscar esse mesmo dinheiro a 5% e a 6% não é justo nós podemos ter um Banco Central Europeu que faça o mesmo que faz a Reserva Federal Americana o Banco do Japão o Banco do Reino Unido isto é que possa ele próprio emitir moeda é fundamental nós precisamos ter um Banco Central ao serviço da economia e não ao serviço da inflação o senhor é um europeista passou por Moxelas não está desiludido com a Europa não estou desiludido com a Europa olho para a Europa e não gosto do que faz considero que a Europa mas acha que não há outro caminho é como aqueles que dizem a democracia é o sistema do mundo mas não há outra melhor num mundo altamente globalizado nós precisamos de eu costumo olhar para a globalização como um grande oceano em que há navios enormes o Brasil a África do Sul os Estados Unidos a Índia a Rússia Portugal tem uma canoa e nós só conseguimos sobreviver neste mundo da globalização se juntarmos a nossa canoa a outras canoas e criar um navio do mesmo tamanho ao maior do Brasil dos Estados Unidos da Índia da China e isso é a União Europeia mas é uma União Europeia política e económica que responde aos problemas das pessoas e o principal problema das pessoas é o desemprego é isso que eu ambiciono para isso é preciso que Portugal tenha ideias propostas uma voz firme e tenha aliados se tivermos um Primeiro-Ministro que se mete ali no seu gabinete em São Bento e que vai apenas à reunião de Bruxelas dizer que está tudo bem em Portugal naturalmente Portugal não terá voz firme na Europa começa como terminei estamos o nosso tempo com uma provocação outra vez e tem a ver com a televisão ou domingo à noite quando se senta em casa a ver a televisão vê Marcelo Belo Sousa ou José Sérgio? sabe que hoje as televisões permitem poder ver programas que não indireto e portanto que ficam gravados na boxe da televisão eu vejo muito pouco a televisão e por isso muitas vezes muitas vezes o que dizem os comentadores é transmitido por assessores muitas vezes uma ou outra vez passo nem sempre falam ao mesmo tempo e às vezes permitem ouvir um ou outro mas deixe-me dizer-lhe a proposta de televisão não é uma provocação mas é uma felicitação ao Porto Canal o Porto Canal está de parabéns está a prestar um serviço público ao fazer debates com os diferentes candidatos aos conselhos do Distrito do Porto e que pena que a RTP não siga o exemplo do Porto Canal que a RTP é que tem dinheiros públicos para cumprir a sua função pública e não está a prestar um serviço público parabéns ao Porto Canal e ao Julio Magalhães fico-lhe agradecido muito obrigado a toda a equipe do Porto Canal na terça-feira teremos o debate com os candidatos a GAI no quinto e os candidatos ao Porto o doutor Antônio Jair Seguro foi uma honra até ele no Porto Canal muito obrigado e até uma próxima oportunidade esperemos então depois das eleições autárquicas de estarmos aqui a fazer um balanço sobre o que foram estas eleições muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado fica aqui a entrevista com António José Seguro secretário-geral do Partido Socialista e líder da oposição e líder da oposição